Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar como se faz um lindo vaso como esse que vocês estão vendo. É simples e fácil e é com uma embalagem como essa aqui de água sanitária. Vou cortar aqui nessa parte, essa marcação aqui, vou estar usando como base para o vaso e também vou cortar aqui nessa outra marcação. Eu vou já cortar e trago para vocês. Olha aqui pessoal, já cortei, também fiz aqui umas aberturas onde vou estar colocando aqui a alça do nosso vaso caneca, não é? Olha só, é um vaso simples, fácil e barato e ainda por cima ajudamos a natureza, não é? E tudo se transforma, pois tudo a gente pode estar fazendo um vaso. Essa parte aqui é a base, vou estar fazendo um furo nela para encaixar aqui a parte da boca da garrafa e já trago. Olha aqui pessoal, já fiz. Como vocês estão vendo, já está praticamente pronto, não é? Aqui onde está o encaixe da boca da garrafa, vou estar colocando aqui a tampa. Nessa tampa eu fiz um furo para estar fazendo a drenagem da água. E aqui, como vocês já estão vendo, já está quase pronto o nosso vaso caneca feito com garrafa de água sanitária. Essa parte aqui que sobrou dela mesmo, eu vou retirar a parte de fazer aqui a alça da nossa xícara, da nossa caneca, né? Da nossa caneca vaso. Eu retirei aqui essa outra parte, usei uma tesoura para estar cortando ela aqui e vamos continuar da mesma forma desse outro lado. Dá para tirar e ficar do tamanho aí que você deseja, mas eu vou deixar essa parte aqui, ó. Eu deixei bem maior para vocês estarem vendo como eu fiz. Aqui, se você quiser cortar e deixar menor. Então, encaixa essa parte aqui, pessoal. E você pode estar usando uma cola para colar ou na hora que você colocar o substrato já dá uma sustentação boa. Não, ela não vai sair. Então, dessa forma que eu fiz aqui o nosso vaso, o nosso vaso caneca. Aqui você vai adaptando aí do tamanho que você deseja. E aqui está, o nosso vaso está pronto. Olha só, pessoal, que ideia bacana. Uma ideia simples e que fica muito bonito. E você pode estar pintando essa outra aqui. Eu pintei com aquela tinta esmalte, a tinta seca rápido. Mas essa aqui eu vou deixar assim mesmo, da cor da garrafa. E aqui está, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí nos comentários. O que você achou dos nossos vasos, utilizando garrafa de água sanitária. E eu deixo para a meditação de todos vocês, um versículo que está no livro de Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 17, que diz assim. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão ao nosso Deus sempre. Tchau, tchau.